2, 1 Alô, alô, senhoras e senhores Caralho, ficou meio evita esse negócio aqui, vou tentar não fazer mais Colona da área, hoje eu estou aqui com a partidinha que eu peguei no vault Ou cheater, ou cinema, ou seja lá como você gosta de chamar essa bagaça Que é esse recurso muito interessante que nos permite capturar a partida posteriormente Por exemplo, tu está jogando lá, muito maneiro, aí tu pegou e fez uma partida foda Ou tu fez um kill mítico, ou aconteceu uma bizarrice hilária contigo E tu não capturou na hora, e mesmo que tu tenha capturado Tu fica pensando assim, como eu queria pegar outro ângulo desse negócio, esse bagulho Para fazer isso aqui, isso é feito através do Twitter Quando tu vê aqueles vídeos maneiros no YouTube rolando E esse é um recurso bem interessante, utilizado por muitos youtubers Desde o início ajudou a popularizar o Call of Duty no YouTube E no mundo inteiro, o jogo cresceu graças ao recurso Que fez com que muitos youtubers fizessem vídeos homéricos E muitas montagens e coisas fodas Bom, acabou, esse negócio acabou Não teremos mais o Twitter, não teremos mais o Vant, o Valt No... 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 Code Ghost Mas por que que o Lourdes Não é ghost tão maneiro? Por que que não pode ter? O que acontece é que o seguinte Existe uma teoria conspiratória já há algum tempo Desde o próprio Black Ops 1 Um dos nossos queridos brasileiros Dos brasileiros que mais corroboraram Corroboraram essa teoria E acreditam fiamente nisso É o nosso querido amigo MX Digam Ele sempre disse isso Que por causa desse recurso de gravação A conexão era puxada Eles tiravam um pouco da nossa conexão Para conseguir registrar esses dados Porque fica... Tanto é que você pode notar Que o Valt ou o Titor Tanto os... Qualquer um dos recursos De qualquer jogo Ele é bugado no sentido Parece que tu tá olhando pro lado Mas tu não está olhando pro lado Tu parece que tu tá correndo esquisito Às vezes tu teleporta de um lado pro outro Ele não é preciso Porque de acordo com o que eu acredito E muitas outras pessoas acreditam Ele... O que ele registra não é a partida inteira Ele não vai registrar os dados Ele não vai gravar em vídeo Isso tanto é que... Mas ele registra a posição Ele registra dados de posicionamento De... De jogadores Entendeu? Mas esses dados não são tão precisos E principalmente na câmera do jogador Eles ficam meio bugados Como vocês podem ver Que muitas vezes parece que tu... Tu atirou do lado do... Do pé do cara E tu matou o cara No Titor Ou então balança a mira muito... Ligeiramente De um lado para o outro E tu fica meio perdido Então... Qual é a opinião de vocês A respeito dessa teoria conspiratória macabra Que diz que a conexão é prejudicada pelo Titor Ou Valt ou Cinema Ou seja lá como você gosta de chamar Esse recurso que eu acabei de explicar para vocês Coloca nos comentários aí Eu fico muito em dúvida Porque às vezes Eu noto que... Eu tenho... Apesar de aparecer quatro barrinhas para mim Ou quatro barrinhas para todos os meus... Teammates e inimigos Eu percebo que... Que existe um delay Um certo delay Entre o momento em que tu... Começa a atirar no cara E as balas começam a pegar nele Por mais que apareça Que são quatro barrinhas Eu noto que tem alguma coisa esquisita Tem alguma coisa esquisita com esse quad É... O Black Ops 2 Ele é muito bugado Às vezes tu tem uma conexão perfeita E às vezes tu tem problemas absurdos de conexão Então eu gostaria que vocês me ajudassem Aí com a opinião de vocês Coloca nos comentários Vou aproveitar esse vídeo também Para me desculpar com vocês Pela ausência dos últimos dois dias Eu tive alguns contratempos Nada muito forte Nada muito interessante Nada que pudesse pesar em alguma coisa Mas eu não pude gravar para vocês Então estou me desculpando aqui Porque como vocês bem sabem Agora eu estou de volta É... Vídeo todo dia Vídeo bom todo dia É assim que o youtuber bom tem que fazer Mas vamos aproveitar Vamos falar um pouquinho da partida Então o que vocês acham Olha aqui no bada do meu colega Não, sério Vocês viram o meu colega ali? O cara estava do lado Estava aparecendo inimigo no minimapa E o cara não prestou atenção É... Muito das partidas boas Que tu pega hoje em dia É... Depende exclusivamente Dos teus teammates Não estarem jogando muito bem E dos teus inimigos Estarem jogando Absolutamente Como cegos perdidos E um tiroteio Eu estou aproveitando Dessa fase Cheia de novos noobs Sim, está cheio de jogador novo E estou jogando Tryhard Vamos dizer assim Por isso eu estou utilizando Ghost Estou utilizando a N Depois eu vi um vídeo Do Thunder Vocês devem saber Quem é o Thunder Que é um youtuber gringo Conceituadíssimo Um dos melhores Inclusive De code Da atualidade E... Olha que turnão lindo Olha que turnão lindo Nossa, velho Eu adoro dar esses turnão Assim, ó Turnão pra quem não sabe É quando o maluco Começa a atirar em ti Tu percebe Tu te vira rapidamente E a cabeça dele É bola Mas isso não vem ao caso Como eu estava falando O Thunder Ele chegou à conclusão Que no momento Que tu faz Prestígio Master E... E... E tu... E tu atinge Level máximo Tu é obrigado A jogar de Aene E silenciador Sim E Ghost Tu é obrigado Por quê? Porque todo mundo usa E os snipers E as shotguns Eu que sempre gostei De defender as shotguns Tô admitindo Agora no final da vida útil Eu admito Que os snipers E as shotguns No momento que tu encontrar Um sniper Ou um dozeiro De frente Tu tem que fugir Basicamente Tu não tem o que fazer Encontrou um sniper Ou um cara de Hamilton Se o cara tá usando A KSG Ou... Ou qualquer outra doze Ele ainda tem O benefício da dúvida Porque o cara tem que ter habilidade Pra jogar com as outras dozes Agora se for a Hamilton Véi Porra Eu não gosto muito Dessa palavra Noob friendly Nessa frazinha Mas não existe Nada Que possa ser Taxar O... O... O quanto Quão apelão são as dozes E as shotguns Nesse jogo Como noob friendly Friendly Então não me critiquem Que eu tô jogando de Ghost Não me critiquem Que eu estou utilizando silenciador Que como eu disse Eu tô jogando agora É pra... Pra fazer alguns kills É pra me divertir No final da vida útil Eu não pretendo mais salvar o jogo Eu tento salvar os codes Sempre até o... No máximo Até... É... O... Os alguns meses De lançamento do próximo code Depois eu Um pouco me lixando E ligo foda-se Tá meus queridos Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplayzinha Maneira e macabra Que eu peguei pra vocês Espero que vocês tenham gostado Do comentário Que eu botei por cima E da indagação Que eu tô fazendo pra vocês A respeito Do Tito Ervante Ou seja lá Como vocês gostam De chamar esse negócio aqui Tá meus queridos Beijo do Colono Tudo de bom Hoje de noite Provavelmente teremos uma live Depois da do Funk Vamos ver Se der certo a gente faz Beijo do Colono Tudo de bom E bye Beijo do Colono Bye Tchau Obrigado.